O Dia de Nossa Senhora no Brasil O Dia de Nossa Senhora no Brasil é uma celebração religiosa que homenageia Nossa Senhora, a padroeira do país, sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Esta data é comemorada em 12 de outubro e é uma das festas religiosas mais importantes do Brasil. Aqui estão algumas informações sobre como o Dia de Nossa Senhora Aparecida é celebrado no Brasil. Feriado Nacional O Dia de Nossa Senhora Aparecida é um feriado nacional no Brasil desde 1980. Isso significa que as escolas, muitas empresas e órgãos governamentais estão fechados neste dia. Permitindo que as pessoas participem de celebrações religiosas e atividades relacionadas à devoção à Virgem Maria. Missa Solene Em todo o Brasil, igrejas católicas realizam missas solenes em honra à Nossa Senhora Aparecida. Essas missas são geralmente bem visitadas e reúnem fiéis para orações, reflexões e cânticos dedicados à Maria. Peregrinações Muitos fiéis fazem peregrinações até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado na cidade de Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. Este santuário é um dos maiores do mundo e atrai milhares de peregrinos todos os anos. As pessoas vão a pé, de bicicleta, de ônibus e de todas as formas possíveis para mostrar sua devoção. Procissões e festas Em várias cidades do Brasil, ocorrem procissões e festivais em honra à Nossa Senhora Aparecida. As procissões, muitas vezes, envolvem a imagem de Nossa Senhora e a conduzem pelas ruas da cidade, acompanhadas por multidões de fiéis. Além disso, há apresentações musicais, danças folclóricas e barracas de comidas típicas em algumas regiões. Atos de caridade Além das celebrações religiosas, o dia de Nossa Senhora Aparecida também é uma oportunidade para a prática de atos de caridade. Muitas comunidades organizam ações de solidariedade, como distribuição de alimentos, roupas e assistência médica para os menos afortunados, Como uma forma de honrar a Virgem Maria e seguir seu exemplo de compaixão. O dia de Nossa Senhora Aparecida é uma data que une a fé, a cultura e a devoção no Brasil. Ela representa não apenas um momento religioso significativo, mas também uma ocasião para que as pessoas expressem a sua devoção, gratidão e solidariedade, fortalecendo os laços comunitários e celebrando a figura da Virgem Maria como protetora e intercessora. Gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal e nos siga nas nossas redes sociais. Vem com o fio de Ariadne, desvendar o labirinto da mente humana. Vem com o fio de Ariadne, desvendar o labirinto da mente humana.